e fala gente tudo bem com vocês tô aqui ó mais casca perigoso aí e bruno aqui estavam trabalhando aqui aí largar agora eu vou buscar tarrafa para ver esse profissional aqui jogando tarrafa para ver se nós pega uns peixinhos aqui rapaz profissional não é não né pessoal joga de vez em quando né sim mas você ganha deu facinho viu bruno ganha ganha é passou deus é um profissional já vamos ver aí bruno jogando tarrafa para ver se captura o peixe né bruno é assim eu vou dar uma olhada maneirinha bruno é porque eu aprendi né tem que ser maneirinha que o cara a maneira vez do caba não abre se for uma pesada é fica é aí eu comprei ao jaro das tarrafas foi aí 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 a cobra viu Foi isso que eu ia dizer agora O açúcar é pequeno Ela tá abriu toda e pronto Aí é Bruno Tem que jogar mais devagar Tá vendo eu não tinha percebido Isso ainda que eu só jogo ela nos pés Aí eu não tinha percebido não É o capim né Bruno E quando ele encheu aí Tá indo na cadazinha É, fica dando umas cutucadas Quando ele encheu aí Cobriu o baquiara Aí ficou dando essas Não beliscou nada ainda Beliscou não Saiu boa não foi? Boa de primeira foi Na outra que eu vim Deu meio grosso pra jogar tarrafa Mas assim mesmo peguei Mas nem pai botou ração Por isso ficou mais fácil Era jogando ração né Era Alguma coisa É meio calado né Alguma coisa Vem eu vi que assanhou isso aí mesmo É que é um bicho malandro né É bicho tão sabido né pai Olha tem lá Galegão bonito Dois Dois Começou bom o negócio viu Bruno Rapaz Começou bom viu Começou Dois galegão bonito Bonito mesmo Bonito Tira a peça então meio quilo né É Dá meio quilo Naturalzinho assim né Natural A ração A ração Me põe um pouquinho De ração só Muito pouca Bruno né E gorda né rapaz Olha o lobo dela É Agora Agora tá com o pescado O bolo Tá dando a figura no peixe Apeta no gaguele dela Bruno Agora é brava né Brava demais Também é linda viu Bonita É Primeira mesmo Pescareia começou boa viu Pescareia começou boa viu Vamos partir para a segunda tarrafada né É Quando eu estiver morando aqui vai ser primeiro Ele vai estar morando aqui perto né É Aí pode botar a ração mais vez no dia Engorda mais né Engorda mais Cresce mais Fica mais seguro É Um peixe mais bem cuidado Mais bem cuidado Cresce Quando ele estiver morando aí eu vou ver se eu compro os peixes de raça para botar né É mesmo Estambar aqui né Uma cheira Um pouquinho É O açudo é pequeno Um açudo é pequeno Uns 8 ou 10 É É Aí o caba passou o ano dando ração né Aí o caba entra com um ano, um ano e pouco o caba pesca É O açudo é pequeno aí se botar muito aí fica sem oxigênio Não come nem cresce nem nada É Um atrapalha o outro É Tá ventando bem aqui viu Tá Eu vi mesmo De que eu tava pescando Que a pisa né É Será que a casca Era bom né Era Era Engachou em cima não foi Fui Tava prevendo casca Mas a gente já foi A gente já não foi Galer ganhou um monte de tarrafa viu casca E aqui não é tão rasinho não né É não Muito raso Bruno Ali cobrou o carro para não jogar essa tarrafa É E uma vez que eu já tava pescando de reduxa Ele tava bem mais baixo E batia assim no ombro da gente E foi né casca É fundinho E foi Tem muito tempo não Só os anos ainda eram vivos É Uns 5 anos Uns 5 anos É Só tem um ano que o voo morreu Já tava vivo ali Zé Roberto Queria que ele viesse E ele veio E foi Zé Roberto morava aqui ainda Era Pois tá com mais já a casa que eu acho Tá com mais né Tá Já tá com uns 6 ou 7 anos Zé Roberto foi pra Maceió de volta É fundo é É fundo é Deu não? Vamos partir pra outra Foi Ainda veem duas tilapia E foi Foi no pé do toco né É Elas gostam de estar Agora foi Só não pega se não cair em cima do peixe Ainda passa por cima Entendi Rapaz As cabas são Que é pro caba desistir e puxar logo a tarrafa né Com certeza deve ter ficado demais ali É verdade A tarrafa caiu boa ali Caiu boa foi E o açude é pequeno né Quando cai a tarrafa eles escumam muito assim Aquilo fica na lama Ah entendi E quando a tarrafa vem escumando É Escuma a tarrafa da tarrafa Eu tô entendendo Quanto passa a tarrafa né Rapaz que peixe Malandra Malandra viu Boa também Boa Que é pro caba essa perra aí puxar logo a tarrafa Sabido 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 Tá lá lindo ó É Agora aí foi na medida Viu É Rapaz esse ano choveu bastante Pensa se o açude está cheio assim Baixa tem vez que fica só aquela pocinha né E esse ano ele não baixou No ano que a gente limpou ele secou de tudo Secou de tudo não foi Casca? Com a lama rachadinha no meio Respira por aí Pra limpar Tirar o mata Tirar o mata Tirar a lama E foi tirar a lama também Ainda ficou bem friozinho Ah Olha veio outro caladinha Não foi Bruno? Ah pois foi por isso que ele ficou mais fundo Casca Tirar a lama dela todinha de carro Sei Mais um né Mais um Bruno né O bisaco de vovó que nem de Você é mais pequeno né Mais pequeno Mas é porque é fêmeo né É Pelo jeito é Não é? É escura O barro não está muito limpo Porque foi o barro da construção lá de casa ainda Foi mesmo Foi? Peguei pouco nesse barro Peguei Pegou viu Casca Casca Carregou uma massinha mesmo Carregou uma massinha Casca chegou lá no Pra cavar o alicerce não foi? Foi Só saiu enquanto estava pronta Só saiu enquanto estava pronta Foi E daqui a um dia não vamos lá fazer um serviço em maio É um galinheiro Um negócio Foi né As manéas desocupar E vamos Vamos lá Vamos ver quem tem mais esperança agora viu Ele está babuhando muito mesmo ali viu Ué Também O capim dá umas cutucadas né É Ele segura na sua boca né É Pisado né É Até os quatro e sete Já Vai mais para longe um pouquinho Tão valendo Viu Só Deu uma beliscada só Só Rapaz E o Casca é experiente mesmo viu Uma beliscada para vir dois E a atarrafada quase no mesmo canto não foi? Quase no mesmo canto Pra pessoa ver o que é peixe né Ele está no fundo Está no fundo Não atrapalhou Foi sorte viu Sempre fica no fundo É A pessoa começa a fazer a beirada e vai para o fundo né É O melhor que saiu foi isso agora Olha A coisa é linda viu Casca Bruto Não é brabo não Só amostra Só amostra Viu Vai Bruno vai de alta atarrafada Vai Tomando banho é Bruno Um estaca Caiu da jurema O cordão enganchou não foi Bruno? Ele estava muito apertado Estava apertadinho E esse cordão dessa atarrafa é um cordão meio fuleiro né Bruno? Ele é fino Fino é Eu estava vendo Eu não entendo muito não Mas já tinha percebido que ele é Ele é fino e curto É Tem que comprar um Um cordãozinho maior né Mais grosso Mais grosso e maior E maior Isso aí também é fácil o carro para trocar Ah é Não tem segredo não Tem não é Aí naquela hora Quem venceu foi Casca Não foi a experiência? Foi Foi atarrado no busto É atarrado no busto Da atarrafa É Ele é beliscando É bom Isso é um bom sinal Tá fora do busto Tá fora do busto Se ele descer aí Fora do busto e mais um pau Vai limpando o açude Vai limpando o açude Fica melhor de pescar Agora vai não Agora vai não Agora ele está preso Esteja preso Esteja preso É porque caiu ruim né Caiu ruim a atarrafada Mas tem de pegar né Rapaz É bem branco Clarinho né A água é meio barrento O açude é cheio de argila Fica nessa cor Fica se enfregando né Também na terra né Na terra É para ver se ele fica mais manso né Tá quase perto do maior É bom E começou a pular Pulou Pulou de ponta Vai cair dentro do açude É mesmo casca É É isso mesmo Tem que ter experiência viu Mais outra atarrafada É quando topa no cordão né Aí puxa a atarrafa É Dá aquela recuada Vai cair o bolso mesmo É um cordão curto né É Para eu está bom né Que eu não sei jogar para longe Joga muito longe É Mas o galegão aí é fera viu É nada Isso aqui é só o bambu Só o bambu Ah sim O bambu deve bater em cima do peixe Eu queria aprender Eu queria aprender esses bambus Eu não sei nem um bambu Eu sei lá viu Não não é casca Também sou devagar viu Mais devagarzinho Quem sabe né Fica vai aprendendo Se um dia não chegou Més na metade do que o Bruno É Do que o Bruno joga A tarrafa aí É Fica vai aprendendo né Vai é O caba não tem pressa né É Mas aqui pô Um assuntinho para você pescar isso aqui Não precisa estar com medo não Que é tua É Ah de meio de entrar Você está dizendo né É Fundo mesmo só é o meio É No meio é só jogar tarrafa É Não precisa o caba ter medo não Tô vendo aí Não deu muito rock não essa Deu não Mas deu uma babujada bonita ali viu Ficou na lama após ele Oi O Bruno jogou da tarrafada aqui nesse recantinho ó Pra nós ver se eles correram pra aí Já vem cercando de lado Lá Tá ali jogando tarrafa Pode ser que eles tenham corrido aqui Dá mais abrigo pra ele aqui Manda esses gás secos Quando a pessoa começa a bater tarrafa Eles encostam essas que sacam no pé da barreira É né Bruno É Pra não laçar Não laçar é Zero de novo Zero de novo Os bichos estão intocados já Tá intocando né Oi E aqui tem um Um ninho ó Agora aqui tá protegido não tá Da lavandeira Lavandeira né Bruno É Aqui ó Negócio de cachorro As coisas não entram Por causa da água né Tem cachorro nem gato né É Aí ele tá protegido Eu vou jogar uma ali pra não encerrar né Joga aí Bruno Eu vou pegar uma ali na frente Vai Vai O cordão já é pequeno E o Ilandia drogou E o pé escorregou no palco Ah pois foi de nada Foi tudo braiado Vai Bruno Nada Nada? Nada? Tá esconderam Joga! Vem por fora, vamos pegar de surpresa, né? É, tá cedo ainda Se ela vinha no pano, ela vinha chutando, né? Vem outra coisa aí, Bruno Vem, vem, ela tá boa Vem, vem A raça que a gente pegou na outra ali É maior É maior, né? Ela venceu As duas saíram de uma vez só, não vi? Mas também é boa, viu? É boa, hein? Tem duas Tem duas Casal, ó Mas tinha uma fêmea mesmo E aí E aí Aí eu voto nem no Hahahaha É! Moleque, é porque é mais difícil é dar tarraça né? É. O moleque mais agitado ele sai mais rápido. É meio? É. É. Tá na casa? Olha! E pescaria é assim Quando a pessoa joga tarrafa E não pega nada Aí é linda viu Casca É maravilha Pescaria é assim Quando a pessoa joga tarrafa E não pega nada Aí quando pega um, dois, três Aí só quer jogar mais Só quer pescar mais É desse mesmo jeito Bruno E a vez quando o cabão não pega Você vai jogar mais uma para ele se pega Agora pegou ele na surpresa viu Bruno E não cai do bom também É isso aqui né É isso aqui não foi? Eu para a Avenida também vai cair o oito o negócio bateu aqui e eu acho que vim o peixe e foi o capim que enganchou fica naqueles cutucão que palavra estranha da fera é um beliscão né Bruno deu mais outra tarrafada aqui sai mais uma tilapiazinha fêmea mais uma coleção vou lavar a tarrafa pra nós fazer a divisão olha que pescaria abençoada o galegão na tarrafa deu certo hoje sai o quanto Bruno? conta ai pra nós ver saiu dois quatro seis oito dez olha que maravilha foi um show de pescaria não foi? deste lap faz ai a divisão Bruno não sei quem faz ai você que foi quem pescou mas o dobro do assunto é você você faz assim bota dois pra eu e papai e o resto você divida pra vocês dois já ta bom assim já então você vai fazer a divisão ai você tira pro nosso quadro maior pra ele né pronto pois já ta tudo certo o nosso quadro maior o dono do assunto tem que pegar o peixe maior o que deu a ração o que deu a ração é Bruno? é o que deu a ração é eu sei o Jardim o que deu a ração e eu vim só pra fazer a pescaria mas vocês tá bom Bruno já qualquer um ai esse ta mais vivo ta mais vivo né pois pronto esses aqui os meninos vão separar pra eles é ficou certo cada K3 esse aqui é você de Jardim né é leva dois lá pra casa de pai e leva dois pra casa esse aqui é o do Givanildo ai muito bem vou virar aqui pra finalizar o vídeo pronto gente o vídeo de hoje foi esse se você gostou se inscreve no canal deixa aquele joinha um forte abraço a todos vocês fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau gente e até a próxima pescaria com fé em Deus é é sim